Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplpna ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O Liceu Dr. Francisco Machado em Dili já não é usado há décadas como escola, mas no domingo estava novamente cheio de crianças, obrigadas a fugir com as famílias das inorações que devastaram a capital timorense. Em frente a esse problema, então, temos que evacuar a nossa residência, então ficamos aqui para continuar a sustentar a nossa vida e para aguentar aqui um pouco. Como se chama o seu filho? A minha filha está a amostrar, Elizabeth. Elizabeth, e quantos meses tem? Ele agora tem seis meses. E estão muitas crianças aqui? Sim. E vocês têm estado a receber apoio, comida? Sim, já tenho alguns apoios, que vêm de algumas instituições do Estado, do Estado de Timor-Leste, e algumas de instituições internacionais, instituições locais, que já dão a pegar alguns apoios para nós. Vocês perderam muita coisa em casa? Sim, perderam muita coisa, só podemos salvar a nossa vida e temos que proteger os nossos filhos, então evacuar. Então, o acontecimento foi em duas horas de madrugada, então, como nós também não sabemos, em primeiro vem a chuva e depois aumenta mais. quando acordamos, então já tem água, já tem água na nossa residência, no quarto, então quando passamos, e queremos ir para a casa de banho, queremos ir para a casa de banho, então quando passam os nossos pés para, olha, para o chá, então encontram-se a água. Então como é que foi? Vocês então não conseguiram tirar nada de casa? Sim, eu estava em casa. Então, o que é que foi? Então, decidimos que sim. Então, eu decidi que, então, agora, eu com a minha família, temos que procurar algum sítio ou alguns lugares para proteger-nos. Então, decidimos para ir, passa para esse sítio, esse lugar, essa faculdade. Vieram logo para aqui no domingo? Sim, direitinho. Então, passamos por aqui, cinco horas de madrugada. Quando é que começou aqui a chegar algum apoio? Comida e assim, quando é que vieram cá trazer-nos alguma ajuda? Então, quando chegamos até aqui, tem alguns apoios que vêm diretamente, às sete horas de manhã, que vêm diretamente de algumas instituições, instituições do Estado, talvez, que vêm para fazer, de departamento que é responsável por proteção civil. Então, diretamente vêm aqui para tirar alguns dados para aqueles famílias que enfrentam o problema de inundações, pela noite, pela madrugada. Então, eles tiram os dados, mas até agora não há nada resposta. Em Dili, vários beiros foram transportados do mar em caminhões para a zona de Tacitolo, onde milhares de pessoas estão isoladas devido às inundações. As cheias de domingo transformaram as três lagoas que dão nome à zona numa tacida. É agora uma extensa zona de água que cortou as estradas de acesso à comunidade e que encheu parte do recinto onde se fazem as grandes celebrações na cidade. Uma operação complexa que obriga a mais meios do que o país dispõe. Faltam recursos aos bombeiros e à proteção civil. As próprias forças de defesa e polícia sentem carências crônicas que, em momentos de emergência, se notam ainda mais. Paulo Maia, comandante da Operação de Intervenção dos Bombeiros de Timor-Leste, acompanhou a chegada à lagoa com um bote de borracha cinzento. E os bombeiros estão a ajudar a levar material para lá? Os bombeiros, em princípio, nas primeiras ações afetadas, primeiro é o trabalho de buscas, retirar as gravidades idosas e crianças. Isso é que é a nossa missão. A situação afetada é a nível nacional. Isto é um nível muito alto, então o nosso recurso é muito limitado para responder a esta situação. Mas é preciso mais meios, não é? É. Vocês precisam de mais meios. Quer dizer, o recurso dos bombeiros é muito mínimo. Precisa de investimento. O vice-ministro do interior, António Armindo, também está no local a verificar a situação da população da zona, uma comunidade que tem crescido nos últimos anos. Sem trabalho, muitos metem-se ao caminho em direção a Dili e depois instalam-se em terrenos públicos ou nos que encontram em habitações precárias. As carências crônicas anotam-se perante a dimensão da calamidade e das inundações que causaram a morte a 34 pessoas em vários pontos do país que destruíram casas. As cheias trouxeram um impacto significativo nesta zona da cidade de Dili, onde se celebraram grandes momentos, por onde passou também o Papa João Paulo II. Agora andam beiros para trás e para frente, a levar comida e mantimentos e a trazer pessoas. A Escola Portuguesa de Dili juntou seus diversos apoios humanitários para ajudar as vítimas das ceias de Dili. Devido às ceias que provocaram mais de 10 mil desalusados em Dili e 42 mortos, a Escola Portuguesa de Dili sentiu a necessidade de se juntar a diversos apoios humanitários. A direção da escola e a Associação de Estudantes desenvolveram ações para ajudar comunidades afetadas através da disponibilização de refeições e de recolha e distribuição de alimentos e roupas. Foram disponibilizadas 200 refeições diárias a crianças afetadas pela inundação. As crianças que receberam refeições foram identificadas pela Madre Guilhermina Marçal, das Irmãs Canocianas de Valide, pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Depois das refeições, foi patrocinado também um momento de lazer para as crianças. Em Dili, o primeiro-ministro, os presidentes do Parlamento Nacional e do Tribunal de Recursos foram os primeiros cidadãos a serem vacinados com a primeira doce da vacina da AstraZeneca. Numa cerimônia de lançamento da campanha de vacinação, foram ainda vacinados o ex-presidente da República, José Ramo Zorta, membros do governo e deputados. Antes, um médico timorense explicou todo o processo. Assim, mostrou os fracos da vacina, como e quanto se retira de cada um e que a cada pessoa é medida a atenção arterial antes de receber a vacina. Depois, cada pessoa vacinada recebe um cartão de vacinação COVID-19 amarelo, que confirma a primeira doce. As primeiras 24 mil doses da vacina chegaram na passada segunda-feira a Timor-Leste e vão começar a ser agora distribuídas pelas equipas da linha da frente e idosos com comorbidade. Momento antes de ser vacinado, Tauro Matarrua disse que se tinha voluntariado para ser o primeiro a receber a injeção. Explicou que o presidente da República fica para mais tarde à espera de uma recomendação dos seus médicos. E depois ironizou, referindo que por ser o primeiro a ver as preocupações sobre o uso da vacina, tinha vindo com a sua mulher, Isabel Ferreira, para ver se tudo corria bem. A ministra da Saúde destacou a importância do arranque da vacinação como medida de combate à COVID-19 em Timor-Leste, explicando que ainda só chegou ao país uma parte das doses necessárias, mas que o processo será acelerado. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, espera que o estado de emergência termine no final de abril, após uma última renovação. Para a semana haverá mais um momento de reflexão sobre a renovação do estado de emergência. E, portanto, haverá uma sessão epidemiológica e haverá a audição dos partidos políticos e haverá uma decisão sobre essa renovação. Se me perguntam o que eu mais desejaria, eu desejaria que fosse a última renovação do estado de emergência, coincidindo com o fim do mês de abril. Verdadeiramente, era a minha vontade e penso que é a vontade de outros portugueses, uns porque já desejariam há muito tempo que tivesse acabado o estado de emergência e um ou outro que não tivesse começado, a grande maioria percebeu porquê o estado de emergência e porquê o confinamento e os resultados obtidos, mas está cheia de vontade de que o desconfinamento corra bem. E se passa uma fase nova. Para a semana temos mais números e vamos ver se corre bem até esse momento de decisão e depois correm bem os 15 dias quentes, o que significaria correr bem o mês de abril e podermos entrar em maio numa outra onda, uma boa onda, não é uma quarta vaga negativa, era uma boa onda, uma onda positiva. Vamos ver, depende de todos nós. O ex-primeiro-ministro de Portugal, José Sócrates, considerou que tem sido alvo de uma obscena campanha mediática contra si no âmbito da Operação Marquês. Queria dizer o seguinte. Eu venho aqui, em primeiro lugar, porque não está no meu temperamento ficar em casa quando alguma coisa de tão importante se decide e que me diz respeito. Em segundo lugar, quero também dizer o seguinte. Eu venho aqui também para assinalar um momento importante na justiça portuguesa, porque esta é a primeira vez durante o processo marquês em que um tribunal decide comunicar diretamente aos interessados a sua decisão e não comunicá-la através dos jornalistas nem através dos jornais. É realmente extraordinário que eu tenho o dever de assinalar este comportamento singular ao longo destes sete anos. Esta é a primeira vez que isto acontece. E pela primeira vez um tribunal tenta desta forma dignificar a justiça. Depois venho aqui também para denunciar aquilo que é, ou que tem sido, uma obscena campanha mediática que tem como objetivo condicionar o tribunal e condicionar a liberdade dos jornais. A primeira vez, a decisão está... Ao longo... Ao longo... Ao longo... Ao longo destes meses... Ao longo destes meses... O jornalismo português, por influência do Ministério Público, tentou condicionar a decisão do tribunal. E fê-lo ao longo de vários meses. E fê-lo com a cumplicidade e o silêncio de todas as instituições. Porque ao longo destes meses... O juiz foi acusado de ser o juiz dos poderosos. O juiz dos amigos do Sócrates. Acontece que nunca nenhuma instituição... Daquelas a quem compete defender a liberdade dos tribunais e a liberdade dos juízes... Teve a mínima intervenção, foram cúmplices com o silêncio. E além do mais... É absolutamente extraordinário. E eu diria até... Como dizer... Absolutamente inaceitável... Que o Presidente do Conselho Superior da Magistratura... Ao longo destes meses... Tenha permitido fazer considerações públicas... Sobre a matéria que está em discussão... Acredita que não vai a julgamento, especialmente pelos crimes de corrupção. Acredita o facto de estar aqui. Quer dizer que acredita que a decisão pode ser benéfica. Eu já estou a dizer... Estou a referir-vos as razões porque venho aqui. Já expliquei a parte das razões, mas vou continuar. O Sr. Presidente do Conselho Superior da Magistratura, órgão a quem compete defender a liberdade dos juízes e a independência dos tribunais, teve um comportamento inaceitável. Pronunciou-se sobre matérias em discussão no processo de partida. Ainda ontem ou anteontem, deu-me uma entrevista tentando minimizar e desvalorizar a instrução pública, a fase de instrução, dizendo que esta instrução se converteu num pré-julgamento. Ora bem, eu acho isto absolutamente inaceitável. Depois, tenho uma última coisa a dizer, que vou dizer, é que todos esses covardes que me acusam e que me agridem e que me tentam fazer condenações sem julgamento, todos esses covardes que me insultam nos jornais todos os dias, pois que fiquem a saber, não me intimidam, eu não os temo e aqui estou para lutar pela minha inocência. e para combater as inovações injustas. Desculpa, chega, está bem? Mas acredita, senhora senhora, mas acredita que não vai as uma exploração. O Presidente da República de Portugal excusou-se a comentar o caso específico da Operação Marques, mas considerou que tudo o que significa a justiça a funcionar é bom. Eu não comento casos específicos, processos específicos, que eu digo em geral, e tenho dito e repito, de cada vez que há avanço num processo judicial, nomeadamente os megaprocessos, são processos que atraem a atenção da opinião pública, isso é visto pelos portugueses como a justiça a funcionar e a funcionar mais depressa. E, portanto, eu já me pronunciei duas ou três ou quatro vezes, quando processos avançaram para julgamento, ou avançaram para instrução antes mesmo do julgamento, na medida em que isso tenha podido significar que depois de anos de expectativa ou até de formação da parte da opinião pública portuguesa, de um juízo de dúvida quanto ao período de tempo necessário para o avanço dos processos, isso significa que a justiça está, de facto está, a fazer o que está ao seu alcance para que avancem os processos. E, portanto, é o máximo que eu posso dizer é que tudo o que significa verdadeiramente a justiça mostrar o esforço que está a fazer o Ministério Público numa fase, os tribunais e também o Ministério Público e os advogados, todos os que estão envolvidos e os funcionários judiciais noutras fases, ou em todas as fases, tudo o que significa a justiça a funcionar é bom. Nos megaprocessos chama mais a atenção da opinião pública. O governo brasileiro arrecadou 499 milhões de euros nas concessões de 22 aeroportos regionais no leilão realizado recentemente. A empresa francesa Vinci e o grupo brasileiro CCR conquistaram as concessões para operar os aeroportos, que estavam divididos em três blocos, respeitando os critérios regionais. O leilão foi o primeiro de uma série de concessões que serão realizadas pelo governo brasileiro ao longo desta semana, incluindo também uma linha ferroviária e cinco terminais portuários. A CCR venceu a licitação para operar os aeroportos do Bloco Central, composto por sete aeroportos, Goiania, Palmas, Teresina, Petrolina, São Luís e Imperatriz. A mesma empresa também venceu o Bloco Sul e comandará os aeroportos de Curitiba, capital do Paraná, Foz do Iguaçu e Londrina, entre outros. A Vinci adquiriu, por sua vez, o Bloco Norte, que tem sete terminais e Manaus como principal atrativo graças ao movimento gerado pela zona franca dessa cidade amazônica. Além do pagamento das concessões, os vencedores do leilão comprometeram-se a investir num valor de cerca de 914 milhões de euros nos terminais. A CCR prometeu, entretanto, pagar 318 milhões de euros no Bloco Sul, enquanto ao Bloco Central, a empresa brasileira pagará 112 milhões de euros. Por fim, a francesa Vinci, que só concorreu pelo Bloco Norte com o consórcio Aero Brasil, irá efetuar o pagamento de 62 milhões de euros para administrar os aeroportos de Manaus, Tabatinga, entre outros. O presidente do Brasil afirmou que o exército é uma garantia de estabilidade no país. Zair Bolsonaro espera que a corporação atue conforme os limites estabelecidos pela Constituição. Em 29 de março, Bolsonaro anunciou a demissão do até então ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, numa reforma ministerial que envolveu mudanças em seis dos 23 ministérios. Azevedo e Silva foi substituído pelo também general Walter Braga Neto, militar muito próximo de Zair Bolsonaro. As mudanças continuaram no dia seguinte com a substituição simultânea dos chefes da Marinha, Aeronáutica e do Exército, algo que não acontecia desde a ditadura militar em 1964 e 1985. No seu discurso, o chefe de Estado brasileiro não se referiu às mudanças nos comandos das Forças Armadas que não foram explicadas até hoje. O nosso exército, tradição, o nosso exército de respeito, de orgulho, bem como reconhecido por toda a nossa população, representa para o nosso Brasil uma estabilidade. Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. Desde que assumiu o poder em janeiro de 2019, Bolsonaro tem se escudado nas Forças Armadas para governar a ponto de quase metade dos seus 23 ministros ter origem militar. Cerca de 6 mil oficiais ocupam cargos civis no seio do governo. Nos últimos meses, o presidente brasileiro também reforçou a presença militar nas empresas estatais. Insatisfeito com a política de preços da Petrobras, Bolsonaro tinha demitido em fevereiro o economista Roberto Branco da presidência da estatal e nomeou para o seu lugar o general Joaquim Silva e Luna. Até então, Silva e Luna era diretor da Hidroelétrica de Itaipu, cargo que foi assumido na passada quarta-feira pelo também general João Francisco Ferreira. O ministro da Administração Interna de Portugal afirmou que, apesar de 2020 ter sido um ano difícil para todos, a obra não parou para dotar as forças de segurança de melhores condições. Desde o dia 1 de abril, há 9 mil estrangeiros que entraram em Portugal, que foram obrigados a cumprir a quarentena. Confirma esse número dos 9 mil. Onde é que estão estes estrangeiros? Vigiados por quem? Bom, da mesma forma que não são estrangeiros. Alguns serão portugueses, serão portugueses ou residentes em Portugal, que estão a regressar, poderão ser compatriotas nossos, por exemplo, vindos de França, que hoje têm uma situação sanitária complexa. Tem a ver essas orientações com as regras que estabelecem a obrigatoriedade de quarentena quando o nível de incidência seja superior a 500 casos por 100 mil habitantes. São essas as recomendações que, durante a presidência portuguesa, foram adotadas a nível europeu. O que é que acontece quando um cidadão proveniente, hoje, de França, de Itália, ou por via indireta do Brasil, chega a Portugal? É notificado, antes de mais, dessa situação? Preenche um formulário que permite saber qual é a sua residência, casa própria, de familiar, de amigo, ou um hotel, se for o caso disso, e essa informação é transmitida à Autoridade do Local de Saúde e à Força de Segurança Competente, GNR ou PSP, consoante o local. E, portanto, diria que o acompanhamento é similar àquilo que têm os, felizmente, hoje muito menos, mas cerca de 25 mil casos ativos que temos em Portugal e que estão sujeitos à obrigação de isolamento profilático. Sr. Ministro, como é que responde às críticas da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia sobre a baixa expressão da lei de programação em 2020? O que nós temos é, respondo com obra, respondo com concretização, que são o facto de nós termos, no âmbito da lei de programação, cerca de 2 mil viaturas atribuídas às Forças de Segurança, termos um nível de execução em matéria de atribuição de armamento muito significativa, de outro tipo de equipamentos, radares, autolímetros, bom, e respondo com factos como aqueles que temos aqui hoje em Serpa e em Barrancos. É verdade, 2020 foi um ano difícil para todos os portugueses, mas como se vê em Serpa ou em Barrancos, a obra não parou. Em Portugal, as vendas de borrego nesta Páscoa de 2021 estavam a superar as do ano passado em quantidade e preço, mas há produtores que ainda se queixam de marcas no setor devido à pandemia de Covid-19. É na Páscoa e no Natal que a carne de borrego é mais procurada, mas uma empresa familiar de Souzel quer acabar com a sazonalidade deste produto. É nas suas instalações, no distrito de Porto Alegre, que mantém regularmente em regime de engorda cerca de 45 mil ovinos, que vendem vivos ou em carcaça para toda a Europa e para vários países do Médio Oriente. No ano de 2020 tivemos 2 mil produtores a trabalhar connosco. Temos capacidade máxima para 45 mil animais. E normalmente costumam estar cheios? Esse é o objetivo, temos um efetivo constante e quebrar um bocado a sazonalidade que se fala muito, que é a Páscoa e o Natal. E em conjunto com o mercado mundial temos a exploração sempre com o efetivo constante, sempre no máximo, para podermos tentar rentabilizar os investimentos ao máximo e também podermos dar a segurança aos produtores de descoamento de produto, independentemente da altura do ano. A empresa Pasto Alentejano conta nos seus quadros com 150 funcionários. É a maior entidade empregadora privada daquele concelho, tendo faturado 40 milhões de euros em 2020 graças ao mercado nacional e às exportações. A pandemia não afeta o nosso negócio. Nós procurámos outras soluções e os resultados foram muito positivos. Tentámos dinamizar a empresa com outros mercados, com outro tipo de produto. Vou-me guiar pelos números do ano passado em que fizemos 40 milhões de faturação no ano de 2020. É um grande volume de negócios? É um grande volume de negócios, sim. Podemos dizer que a empresa ao longo dos últimos 5 anos teve um crescimento de cerca de 10% cada ano. Ou seja, gradualmente fomos crescendo 10% e então no ano passado chegámos a um volume de faturação de 40 milhões. O que já é bastante bom. Com a preocupação em manter na empresa o bem-estar animal, Felipe Serralheiro revelou ainda que estão a desenvolver no antigo matador de Sousel, também propriedade da empresa um conjunto de alterações na estrutura porque o mercado externo tem uma maior exigência e um maior controlo em todos os tipos de carnes. O futuro da empresa passa também pela criação de mais 50 a 70 postos de trabalho. Foram-se informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto